Monteiro Lobato é o pioneiro da literatura infantil brasileira. Sua obra mais famosa é o Sítio do Picapau Amarelo, com personagens que encantam crianças e adultos. Nascido a 18 de abril de 1882 em Taubaté, interior paulista, foi criado em fazendas e teve a infância recheada de brincadeiras típicas do ambiente rural. Com a morte dos pais, passou a morar com o avô na fazenda Buquira, em Tremembé, onde tem à disposição uma farta biblioteca para leitura, atividade que sempre encantou. Na juventude, estudou na capital paulista e absorveu muito do conhecimento humano e artístico do início do século XX. Traz na cabeça grandes sonhos para o Brasil, construídos a partir de leituras e de experiências como administrador rural, articuladas por seus ideais de progresso para o país. A primeira parada é bem no centro da cidade, no casarão em estilo colonial, onde cresceu o escritor. O local abriga hoje o Museu Histórico e Pedagógico Monteiro Lobato. Aqui é o sítio do Pica-Pau Amarelo. Neste ambiente ele viveu, cresceu e se formou até certo ponto a vontade dele de escrever. Aqui nós encontramos todas as figuras dele e aqui ele criou todo esse sistema que levou as obras infantis juvenis. Aqui fica a fazenda que o escritor herdou do avô. Já formado em direito, tornou-se cafeicultor e entrou em contato com o homem do campo. O início da literatura dele começou aqui descrevendo a figura do Jeca Tatu. Ele escreveu um artigo para o jornal denunciando esse homem que queimava as roças antes de fazer o seguinte plantio, a seguinte semeadura. Então esse homem era um, ele chamava de atrasado, malandro, que vivia as dispensas exclusivamente do que a natureza lhe oferecia. Um pouco mais tarde, praticamente um ano mais tarde, ele começa a compreender com a vivência desse homem que esse homem não, não, era um homem doente, com problemas intestinais, problemas de fraqueza, ou seja, um homem que poderia ser curado das suas, dos seus problemas sociais. E a terceira fase do Jeca que surge lá por volta de 1940, que ele chama de Zé Brasil. Esse, esse homem seria já um Jeca com algum conhecimento de cidadania, ou seja, uma fase mais consciente com cidadania, coisa que não havia na primeira fase do Jeca, que era um homem atrasado, inculto, vivendo as dispensas da natureza. Além de tradutor, ele foi promotor de justiça, foi fazendeiro, ele vendeu doces caseiros, foi jornalista, editor, inclusive foi ele que fundou a primeira editora no Brasil. também foi tradutor, como já disse, foi adido comercial, sindicalista, brigou muito pelo petróleo, pelo ferro aqui no Brasil, né, que esconde. Se meteu até a perfurar petróleo no Brasil e claro que sempre se deu mal nisso aí, mas foi um batalhador. Por causa disso, também foi preso, esteve condenado a seis meses e cumpriu três meses de prisão. Então, Lobato teve essas inúmeras frentes de trabalho e desenvolveu o máximo que pôde em cada uma. Por volta dos anos 10, Lobato já era considerado um grande crítico de arte. Isso deixou a vontade, então, para criticar Anitta Malfatti em 20 de dezembro de 1917. Anitta expunha em uma galeria em São Paulo artes expressionistas. A jovem, que já tinha estudado na Alemanha, nos Estados Unidos, estava a par das vanguardas europeias. O expressionismo já tinha força lá fora. No Brasil, essas artes ainda engatinhavam. Lobato, que era a favor da arte acadêmica tradicional do século XIX, julgava as tendências do século XX ilegítimas. Para ele, a arte de Anitta era considerada anormalidade. Ela distorcia, exagerava, portanto, não era condizente com a realidade. O olhar crítico conservador de Lobato considerava as cores quentes, a distorção, o exagero, tipos do expressionismo, uma moda efêmera, que passaria rápido e, logo, ninguém mais se lembraria nem estudaria. Seria uma espécie de junção, de uma paranoia, de uma mistificação de ideias. Para ele, nada disso era válido. Eu acho que a questão do racismo no Lobato, de modo geral, a questão do racismo contra negros, contra judeus, contra homossexuais, um livro machista, tudo isso a gente precisa pensar qual é o efeito no leitor. E nesta polêmica atual do Monteiro Lobato, o que nós temos são propostas de militância política de uma espécie de justiça histórica do passado. Eu acho que é um equívoco. Eu acho que a obra literária do Monteiro Lobato, ela não forma pessoas racistas. Eu acho que é o contrário. Eu acho que ela forma pessoas, ela torna os leitores solidários com aqueles que sofrem atitudes racistas, atitudes preconceituosas por parte dos outros.